Já está, coração. Tira a mão e volta a apanhar. Não, não, o corta-lanhos. Ah, o corta-lanhos? Sim. Força. Dia 15 é o dia da apresentação. Mas é dia 15 é que pediu-nos revelar quem é a galera. E convidávamos a pessoa a vir logo a chiqueira Mariana. Olha um bocadinho para ele, se calhar. Tipo, brinca com ele na mão um bocadinho. E agora roda. Agora eu desencaixei, foi mesmo bom. Não consigo retar. Não gravei, não.